E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês cupom de desconto na Eudora, cupom de desconto pra eles aproveitarem as promoções aqui do site da Eudora. Além de falar os cupons de desconto que estão rolando aqui, o link deles vai estar na descrição do vídeo. Vou mostrar pra vocês o passo a passo pra poder usar o cupom de desconto, ainda vou falar as promoções que estão rolando no site pra vocês poderem economizar mais ainda, além do cupom de desconto. Também vou falar como que você pode ganhar produto grátis aqui no site da Eudora, batom de graça no site da Eudora. Então vamos lá, que eu vou explicar detalhadamente pra vocês a melhor forma de economizar e de aproveitar no máximo as promoções que estão rolando aqui. Pra quem não conhece o site da Eudora, ela é uma loja especializada em produtos de estética, maquiagem, produtos pra cabelo. Se eu mostrar aqui pra vocês, ela faz parte do grupo Boticário, então pode confiar, faz parte de um grupo reconhecido, né? O Boticário, ela tá aí no setor de estética há um bom tempo, é um site com segurança, é um site que vende produtos veganos e com sustentabilidade. Então se você não conhece a Eudora, é importante, interessante você vir conhecer mais sobre aqui no site dela, que vai tá aqui no link da descrição, a página inicial. Mas caso você já conheça ou queira conhecer mais e aproveitar, no site da Eudora tá com frete grátis em diversos produtos. Então no site que vende produtos da Nina Secrets pra cabelo, pra maquiagem, pra fumaria, corpo e banho, cuidados pra pele, lançamentos, promoções, presentes e a barra de descubra, que você pode descobrir seu tom de base, sua fragrância, saber mais sobre os produtos veganos. Tudo isso tem aqui no site e a paleta da Nina Secrets, pra quem tá com interesse de comprar, ela tá com frete grátis aqui no site da Eudora. Então se você tem interesse em comprar produtos da Eudora, produtos da Nina Secrets e nunca teve a chance, esse é o momento pra você aproveitar, tá? Também vou mostrar como que você consegue ganhar um batom de graça aqui no site da Eudora fazendo as suas compras, tá? Então eu vou mostrar como usar o cupom desconto, vou começar da seguinte forma, vou pegar um cupom, vou mostrar o passo a passo pra poder usar o cupom e os outros cupons vão estar na descrição do vídeo. Lembre-se que pro cupom funcionar precisa entrar pelo link da descrição. Agora que eu já apresentei pra vocês, vou mostrar como que você pode usar o cupom de desconto. Pra mostrar o primeiro cupom desconto, tô aqui na página, lembra, pro cupom funcionar precisa entrar pelo link da descrição do vídeo, vai tá aí da seguinte forma, nome do cupom, link pra você ativar o cupom e embaixo o código do cupom. Então precisa ser esse mesmo passo a passo que eu vou mostrar no vídeo, então o cupom não vai ativar e não vai funcionar. Mas agora que você já tá nessa página aqui, entrou pelo link da descrição do vídeo, você vai ver que alguns produtos já estão na promoção. Então além de você poder usar o cupom, desconto já pode economizar na escolha dos produtos. Por exemplo, esse daqui com 18%, esse com 22%, esse com 19%, esse com 17% de desconto. Então o produto que valia aqui R$57,98 tá sendo por R$44,99. Então independente do cupom, você já está economizando, fazendo uma super economia, comprando os produtos pelo link da descrição do vídeo. Então aqui ó, 18%, 5%, 20%, 13%, tem vários produtos que estão com desconto, fora o outro desconto que vocês vão ter utilizando o cupom de desconto. Aqui na página tem kits, paleta, rosto, pra você poder filtrar, cuidados pra pele, corpo e banho, filtrar por marca também, por avaliação, por preço, caso você queira economizar mais ou até procurar um produto que seja mais caro, por volume, por ocasião, por propriedade. Então é muito interessante você ver isso também, a propriedade e a ocasião, porque às vezes você quer um produto seja pro dia, pra noite, e você não sabe exatamente qual que é o melhor pra você. E aí no próprio site ele já filtra pra ficar mais fácil pra você achar o produto que você quer. E aqui no topo da página você também pode organizar por relevância, menor preço, maior preço, maiores descontos, isso é muito interessante pra você pegar os que estão com mais promoção, melhores avaliados, mais vendidos e lançamentos. Vou clicar aqui em maiores descontos. Pronto, vim aqui em maiores descontos e apareceu pra mim os produtos que estão com o maior desconto nessa página. Você pode ver que tem uma base que tá com 60% de desconto. Então eu não tinha visto ela na primeira página, então eu poderia ter perdido esse desconto. Por isso sempre filtrem por maiores descontos, pra você poder economizar cada vez mais. Vou adicionar aqui no meu carrinho então, vou clicar em comprar agora, e vou colocar continuar comprando. Tá, essa base que tá de R$149,00 por R$60,00. Vou pegar esse kit completo aqui, que tá com R$272,00 por R$184,00, vou clicar em comprar agora, continuar comprando. E vou colocar mais um no meu carrinho, vou pegar aqui com 30% de desconto, essa espuma de barbear. Então vou clicar em comprar agora, continuar comprando. Agora que eu já adicionei os produtos no carrinho, eu vou mostrar pra vocês como que você pode colocar o cupom de desconto. Lembre-se que se você quiser ver mais sobre o produto, é só clicar nele que vai aparecer aqui na página do produto, quais categorias ele inclui, quais propriedades dele, se ele é um produto sustentável, se ele não é. Aqui fala descrição do produto, avaliações, pra você saber se é um produto bom. Aqui você pode ver melhor o preço, ver mais, ver de uma forma mais detalhada o desconto. Então de R$44,99, ele tá saindo por R$31,49, 30% de desconto, então já é uma super economia, fora o cupom de desconto que eu vou usar. Pra comprar, clica em comprar e pronto, ele já vai ser adicionado ao seu carrinho. Então mesmo que eu tenha comprado daquela forma, que foi só adicionado na própria página, você pode clicar no produto e comprar por aqui. Beleza, então agora que eu já mostrei pra vocês, vamos lá pra sacola, pra gente finalizar a compra. Antes de finalizar a compra pra vocês, já quero mostrar como que você pode ganhar batom de graça aqui no site da Eudora. E também eu falo algumas outras promoções que estão rolando aqui no site. Pra você ganhar batom de graça aqui no site da Eudora, é muito simples. É só você fazer compras acima de R$149,00. Então aquilo lá que já tá no meu carrinho, eu já tenho garantido um batom de graça. Eu vou mostrar depois os brindes que eu ganhei pra vocês, quando eu dissertar melhor sobre o carrinho. Mas só pra adiantar pra vocês, eu vou falar as promoções que estão rolando aqui no site da Eudora. Protetor solar facial tá com 25% de desconto. Então o protetor aqui, por exemplo, esse tá com 23%, ele tá de 259 por R$199,00. Esse aqui com 25%, de R$79,99 por R$59,99. Então vale a pena aproveitar. A página inicial vai estar no link da descrição do vídeo. Então você clica no link e aproveita as outras promoções que estão rolando no site, fora os cupons de desconto que também vão estar aqui na descrição do vídeo. Voltando aqui pra minha sacola, vou falar pra vocês sobre o brinde. Com a minha compra que tá saindo pelo valor de R$279,00, eu tô com um brinde de um batom grátis, um brinde de amostra de uma colônia desodorante, Forment, e outro brinde de amostra de uma outra colônia desodorante. Então eu estou recebendo três brindes. Um batom que custaria R$23,99 tá sendo de graça. Então é batom de graça no site da Eudora apenas fazendo as compras. Voltando aqui pra minha compra principal, esses três produtos que eu tinha adicionado no meu carrinho, eles estariam pelo valor de R$467,77. Ele tá saindo por R$276,00. Mais de 50% de desconto nos produtos da linha Eudora. Só esses produtos aqui já sairiam pelo preço que eu estou pagando, entendeu? Na verdade, um produto apenas, se eu comprasse apenas o kit completo Intense, ele sairia pelo preço que eu estou pagando os três produtos. Então basicamente eu tô recebendo a base e a espuma de graça. Então além do batom que custava R$24,00, tá saindo de graça, a espuma e a base também estão saindo de graça. Porque um produto que custava R$272,00 tá saindo por R$184,00. E no valor total da minha compra tá saindo por R$276,00. Vou colocar o frete aqui só pra gente poder calcular. Coloquei o frete aqui e além de todas essas promoções e todos esses descontos, ainda tá saindo com frete grátis. Então agora que eu já mostrei pra vocês a melhor forma de aproveitar e de conseguir produtos de graça, aqui no site da Eudora, vou colocar o cupom de desconto. Mas antes, eu queria falar pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem o like aqui nesse vídeo. Pra quem não sabe, a gente é um canal que fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então não deixe de aproveitar as promoções, se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações. Para isso, também tem o grupo do Telegram, em que a gente fala diversos cupons de desconto em primeira mão. Então se você gosta de economizar dinheiro, você gosta de ganhar dinheiro, gosta de cupom de desconto pra fazer delivery e iFood pra diversas lojas da internet, entre no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso você não use Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora que eu já dei todos os recados, vou colocar o cupom de desconto aqui na página. E o cupom de desconto é? Quero mais. Quero mais. Aplicar e pronto! Ganhei 10% de desconto. Então meu produto que tá saindo de 276, tá saindo por 248. No geral, ele estaria saindo por 467, tá saindo por 248. Lembrando que esse produto aqui, sozinho, sem a promoção, ele já custa 272. Então eu praticamente tô pagando menos que eu pagaria em um produto só, e levando quatro produtos. Então eu tô basicamente levando três produtos de graça. Uma base, uma espuma de barbear e um batom. Então é muita economia mesmo aqui no site da Eudora.